Agora, eu tenho uma ressalva em relação a Laude, que é assim, o Croc é excelente jogador pro CBLOL, excelente. Ele é um jogador muito em fazer o... seguir o livro, tá ligado? A risca. A Laude, ela ganha, tipo, no Brasil, explorando esse estilo de jogo, tá ligado? Tipo assim, quando o outro time é muito lento, muito metódico, eles conseguem bastante vantagem individualmente, entendeu? No vacilo dos outros times. O Croc, às vezes, dá um gank, mata um cara, e com isso ele expande a vantagem dele, dá um invade, etc, etc, etc. Dá pra ver que a Laude manteve essa identidade no Mundial, o que é excelente. Tipo, na minha opinião, eles não pipocaram. Eu acho que eles jogaram o que eles sabem jogar mesmo, só que os caras não são tão burros quanto no Brasil, entendeu? Eu acho que no Brasil o pessoal toma muito mais play do que deveria, dá muito mais brecha do que deveria. Ou eles são apáticos demais, ou eles são afobados demais. Tipo, realmente a gente não tem jogador bom e balanceado, assim, que, tipo, sabe jogar em diversos estilos de jogo e sabe se adaptar à situação. Ou o jogador, ele é, tipo assim, completamente independente e faz loucura, igual o Croc e o robô. Que são jogadores que não tem disciplina nenhuma, tá ligado? Tipo, eles fazem o que dá na telha e porque eles são bons dá certo. Ou a gente tem jogador que só sabe seguir aquilo que o coach manda e ele não sabe se adaptar se alguma coisa sair um pouco do script, tá ligado? Como é o caso da Pain, na minha opinião. Tipo, eles são muito certinhos, muito regradinhos, só que às vezes o jogo muda. Tipo, às vezes uma pessoa, o T-Nons puxa uma wave a mais que na teoria do LoL perfeito não deveria ser puxado. A Pain não sabe como reagir. Será que eu volto pra defender a side? Será que eu fico aqui, dou engage e fica nessa indecisão? E demora 5 segundos pra ter uma decisão e nisso já tomou um TP nas costas e morreu todo mundo e acabou, tá ligado? Então são dois estilos completamente diferentes. Eu acho que a Laude não pipocou, acho que ele jogou o que eles sabem jogar. E, cara, minha opinião continua. Tipo, o Croc jogou mal esse jogo. Acho que, tipo assim, o score dele acentua muito. É muito fácil criticar ele esse jogo, né? Tipo, muito por causa do bagulho da galinha. Mas pra mim, de verdade, o pior jogador nessa série de hoje, de hoje não, né? Nessa série contra a última série aqui contra a Gun no quinto dia aqui, o pior jogador foi o Root. Pra mim, toda janela que o Root teve chance de fazer algo diferente, de carregar o time dele, que foram pelo menos seis vezes que eu percebi, ele não fez nada. Ele não fez nada, tá? Pra mim, o Root, nessa série de hoje, no campeonato como um todo, na nossa participação este ano, o Root e o Cels foram os melhores jogadores, na minha opinião, como um todo. Porém, né, apenas falando dessa série aqui, o Root pra mim foi o pior jogador. Eu acho que o robô mandou bem no primeiro jogo. Nesse aqui, ele jogou mal. Todo mundo jogou mal esse jogo aqui, cara. Todo mundo jogou mal esse jogo aqui. Acho que o mais refém desse jogo aqui foi o Cels, provavelmente. O T-Nons, mano, cara, não deu pra falar dele em nenhum momento no Mundial. Tipo, eu acho que ele não... Ele tá completamente apagado, zero impacto no jogo. Em nenhum jogo ele, mano, não fez nada. Não dá pra falar T-Nons, velho. Porque ele não fez nada, cara. Tipo, não apareceu, não... Não usou a vantagem dele, não puxou, não viu ele lutar, não viu ele ser proativo, não viu ele criar. Extremamente apático. Mas nessa série aqui, pra mim, o Root continuou sendo, tipo... No primeiro jogo, ele perdeu quase solo, velho. De verdade. Completamente passivo. Sem proatividade nenhuma. Bizarro pra mim. O Croc, mano, assim... Eu entendo... Tipo, é fácil hatear o cara, tá ligado? O cadeado dele tá feio. E como ele jogou muito mal nos outros dias, hoje pareceu que ele é um demente, tá ligado? Mas não é bem assim, mano. Pra mim, ele teve muita iniciativa boa. Pra mim, a tomada de decidão dele foi boa. As invades dele foram bons. Ele, mano, mijou no Wukong. Tirou o flash do cara. Execução do gank mid perfeita. Deu vantagem pro T-Nons. Botou o T-Nons na frente, mais rápido, né? Nessa matchup aqui, que era pra Syndra dominar. Tá ligado? Invades bons. Pontuais. Eu acho que, como eu falei, pra mim, o Croc tá quase sempre no lugar certo, na hora certa. Impossível concordar. Mano, é muito fácil eu seguir a onda com vocês e, tipo assim, eu querer, tipo, participar com vocês e ser aclamado por isso e xingar pro Croc, tá ligado? Mas na minha visão, não foi isso, pô. Acreditem em mim. É muito fácil eu seguir a onda, eu seguir o rebanho e xingar o Croc e concordar com vocês e todo mundo dar risada aqui, tá ligado? Só que, como eu falei, mano, tipo, eu tenho uma visão mais aprofundada do negócio. No geral, da participação do Mundial, o melhor jogador foi o Root. No geralzão, foi a Botlane, o Root e o Cels. Acho que o robô mandou bem também. E, cara, nos outros dias o Croc tava muito mal. Tinão, sinceramente, não apareceu em nenhum jogo pra mim, mano. Talvez no Mundial como um todo a maior decepção foi o Tim, velho. Acho que o Tim e o Croc ficaram um pouco abaixo num quadro geral. Acho que o sentimento que fica desse Mundial é que, obviamente, dá pra gente ter mandado melhor. E é isso, mano. Tipo, o Brasil é isso. Difícil ir melhor do que isso aqui no Mundial, velho, de verdade.